A área previdenciária como um todo, é óbvio que não adianta eu iludir o aluno, dizer que não, você vai sair da faculdade, vai montar um escritório e vai ganhar dinheiro no outro dia. Isso não existe. Então, o aluno que pensa em advogar, seja em qual área for, ele tem que ter em mente que ele tem que ser um batalhador. Nós já ultrapassamos um milhão de advogados, então, nós temos muitos profissionais no mercado e uma das maneiras de você se destacar é através do estudo. É você se especializar, é você focar num determinado tema que você tem a domínio, num determinado assunto, numa determinada matéria que você queira, que você gosta, você focar nisso, se especializar. E eu digo muito o seguinte, um dos segredos do crescimento são as parcerias. Eu sempre fui um advogado que, desde o início, tive uma cabeça muito aberta para parceria. Por exemplo, eu não trabalho com criminal, eu repasso para um colega. Eu não trabalho com direito de família, eu repasso para um colega. O colega que trabalha com criminal, aparece um previdenciário, repasso para mim. Então, eu sempre fui muito, muito aberto para parcerias. Você acha que vale a pena ser clínico geral? Talvez, no início, meio que seja a solução para quem está começando, entendeu? Mas eu acho que, logo, 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 eu, por exemplo, com um ano de advocacia, eu já fiz a minha primeira especialização em processo civil, porque eu sempre achei que o direito processual civil, em quase todas as áreas que eu escolhesse, ele me daria um embasamento muito bom, porque eu considero o direito civil a constituição do direito privado. Eu sempre digo isso. Então, assim, o que é que eu pensava? Se eu dominar processo civil, eu dou nó em pingo d'água, nos processos. Então, eu tinha esse pensamento, então, minha primeira especialização foi em processo civil, e hoje eu utilizo esse conhecimento que eu tenho do processo civil nos processos previdenciários, já que nós não temos código de processo previdenciário. Então, assim, eu acho que quanto mais tempo você ficar como clínico em geral, menor a capacidade que você vai ter de se destacar. É impossível a gente, eu não consigo acreditar que um advogado, ele consiga dominar o direito eleitoral, o direito penal, o direito civil, o direito previdenciário, fica difícil. O cliente pode até achar que você domina aquilo tudo, mas a gente sabe que é meio difícil a gente conseguir dominar, saber bem todos esses direitos para poder praticar uma advocacia bem feita, uma advocacia de qualidade para os nossos clientes. Eu acho que o melhor realmente foi isso que é assim, pelo menos foi o caminho que eu segui, o melhor que eu achei foi buscar o caminho da especialização, buscar o caminho do aprofundamento naquele tema que eu me identifiquei, naquele assunto que eu me identifiquei. E aí E aí Tchau, tchau.